Olá a todos, meu nome é Anderson Covas, sou professor da Unacademy e além de professor da Unacademy, eu sou professor no nível médio, para o ensino médio, eu sou do estado de Goiás, moro em Goiânia, tenho formação acadêmica em ciências biológicas pela Universidade Federal de Goiás e eu trabalho além da docência realizando algumas pesquisas sobre a formação de professores e também as formas de avaliação que esses profissionais utilizam em sala de aula. Eu tô lecionando na Unacademy, tô fazendo essa videoaula para vocês me conhecerem um pouco, eu tenho 23 anos, vou fazer 24 esse mês agora, de agosto, e é muito gratificante para mim, eu já trabalho na educação há cinco anos, irá fazer cinco anos este ano, e é muito gratificante para mim poder participar da instituição da Unacademy por causa que ela está levando conhecimento, levando, proporcionando, né, seria o termo mais correto de se utilizar, proporcionando que muitas pessoas tenham conhecimento e estejam preparadas para realizar a prova do Enem esse ano, porque ela, a instituição, está com nós professores e nós estamos lecionando cursos rápidos preparatórios para o Enem. Então, isso é muito gratificante, porque os cursos são gratuitos e pode mistificar, pode levar esse conhecimento para todos. Então, isso é muito bom. Eu, no caso, leciono na Unacademy Biologia, como a minha área de formação, e eu estou fazendo alguns cursos já, se vocês quiserem alguns cursos, deixem sugestões aqui, tá, neste vídeo. E, além disso, eu já tenho alguns vídeos, alguns cursos lançados no YouTube, como Metabolismo Celular, Fisiologia Humana Geral, Botânica Geral, e alguns outros, no total, creio eu que tenho cinco cursos já, todos lançados no YouTube, todos os cursos com dez aulas. E, assim, os cursos são rápidos, às vezes vocês podem ficar com dúvida, por causa que é a coisa mais normal que acontece no processo de ensino-aprendizagem, e quando nós estamos construindo o nosso muro da aprendizagem, nós não podemos faltar tijolos. Então, caso você tenha dúvida, deixe nos comentários, ou peça para fazer um curso específico sobre aquele tema, porque aquele tema é muito complexo, nós iremos atender o seu pedido. E é isso, pessoal, estou aqui passando, só para me apresentar mesmo, espero que vocês estão gostando do nosso trabalho, deixe seus comentários, fale um pouco também de vocês, e é isso, pessoal. Até mais, eu espero vocês todos assistindo os meus cursos, os cursos dos nossos colegas, tá ok? Um beijo no coração e até um dos meus cursos. Um beijo no coração e até um dos meus cursos.